Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar e policiais do Pelotão de Vera conseguiram realizar a prisão de um suposto estuprador que havia abusado da neta de sua companheira de apenas 7 anos de idade. A criança foi atendida no Hospital Regional com vários sintomas de abuso e o Conselho Tutelar falou com a menina de 7 anos que colaborou com informações que resultaram na prisão deste suspeito. O Hospital Regional de Sorriso foi feito contato com a Polícia Militar assim como o Conselho Tutelar, tendo em vista que teriam recebido uma criança de 7 anos de idade que apresentava hematomas, lesões que poderiam ser provenientes possivelmente de um estupro. Então o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados, a Polícia Militar esteve no local, o Conselho conversou com os familiares, com a criança e aí de posse de informações conseguiram descobrir que o namorado, o companheiro da avó da criança com quem ela mora no município de Vera, que teria cometido esses abusos. Seria o padrasto da mãe da criança. Aí de posse dessas informações, o Guarnição de Serviço fez contato com os policiais de Vera que conseguiram localizar e realizar a detenção do suspeito. O suspeito tem 43 anos de idade e seria o companheiro da avó da criança. O boletim de ocorrência foi confeccionado no município de Vera e as investigações e todo o andamento do processo se dará pelo município de Vera. Obrigado. 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 Obrigado.